Música Vamos lá pessoal, muito boa tarde a todos, estamos iniciando mais um fechamento de mercado, hoje sexta-feira, dia 27 de novembro, o feriado foi ontem nos Estados Unidos e no horário de Brasília acabou, fechou às 16 horas a Bolsa de Nova York, tá bom? Hoje ao meu lado Gustavo Cruz, nós iremos comentar sobre mercado, falar um pouco do cenário macroeconômico e eu estou aqui no lugar do André Moraes hoje, tá certo? Boa tarde Gustavo. Boa tarde Danilo, boa tarde a todos, pois é Black Friday aqui, sessão mais curta nos Estados Unidos, encerrando praticamente esse mês de novembro, praticamente chegando ao finalzinho do ano e um dia bem complicado para a nossa Bolsa, vindo principalmente muitas coisas, influência de fora, a gente vai explicar um pouquinho mais, mas também alguns fatores daqui de dentro. Primeiro a gente queria pedir aquele ok no chat, só para a gente ter certeza que o som está certo, o áudio também se estão escutando a gente direito e ao longo do programa, por favor, vamos mandando as perguntas quanto antes, porque sempre acaba tendo um fluxo muito grande de perguntas no fim do programa, né? E a gente acaba tendo que correr, então o que a gente já puder, já mandando as perguntas, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas hoje. Então Danilo, como você prefere começar já analisando o gráfico do índice, todo mundo já dando ok aqui. Boa, vamos lá dar uma olhadinha no gráfico do Ibov, Gustavo Cruz. Gustavo Cruz, você lembra aquela sexta-feira 13? Eu lembro. Você falou sexta-feira 13, cabulosa. Falei que era macabra. Macabra e foi. E foi, teve os ataques terroristas, infelizmente. Que tragédia, hein, cara? Que tragédia. Vou fechar minha boca agora para não atrair mais. Vamos lá, deixa eu pôr aqui o gráfico do... Quanto o Danilo põe, então, gente, começando hoje, a gente teve dois pontos bem importantes que impactaram negativamente, um vindo de fora, que não impactou tanto os mercados lá fora, mas eu vou explicar. Primeiro, explicar o de fora, o Danilo mostra o gráfico e eu explico o de dentro. A gente teve na China dois fatos importantes, dois fatos relevantes. Um foi o lucro industrial das principais empresas de fora, que teve uma queda bem forte, vindo de um mês anterior de uma alta de 0,1%. Então, isso já impacta por bastante, por ter aquela percepção de que a desaceleração do país está mais forte do que eles aguardavam. Então, arrasta as principais bolsas pelos outros países exportarem bastante para a China. Isso já era um motivo. Além disso, a China hoje deu uma notícia de que estão investigando duas das principais corretoras do país por diversos movimentos. Eles vão soltar mais informações na semana que vem. Ou seja, na semana que vem, provavelmente, a gente vai ter as bolsas também sofrendo um pouquinho mais. Isso fez com que a bolsa da China recuasse mais de 5%, algo que a gente não via nessa magnitude desde agosto. Então, a China puxando para baixo. Não puxou tanto na Europa, porque a gente teve um dado bem positivo do sentimento econômico por lá. Manteve um maior patamar desde 2011. Mas só lembrando, essa pesquisa, como o Danilo acabou de falar, não contempla ainda a parte dos ataques. Foram coletados dados antes disso. Então, o mercado já está aguardando que nas próximas pesquisas de confiança na Europa vão vir uma queda, pelo menos, justamente por essa maior insegurança. E nos Estados Unidos, como a sessão era menor por conta do Black Friday, o sentimento de cautela segurou um pouco a bolsa. Mas agora, o que está mostrando o nosso índice do Ibov? Vamos lá dar uma olhada, então, no gráfico do Ibovespa. Esse aqui é o gráfico diário do Ibovespa. Deixa eu só tirar as grades aqui. Gráfico diário do Ibov, a gente tem aqui uma sinalização em que o mercado testa a base de um canal de alta. Temos um pequeno canalzinho de alta, ainda que o mercado vem trabalhando. E hoje é uma seleção importante, tá? Danilo, a bolsa caiu, três dias aqui o mercado caiu bem forte, está querendo perder essa linha de tendência. Cautela, tá, pessoal? Ontem o volume financeiro foi baixo, hoje meio período no funcionamento do mercado norte-americano. Acredito sim que aqui é um suporte importante, tá? Como foi testado aqui, depois de dois dias de queda fez o martelinho, depois ele subiu. Como foi testado aqui, depois de vários dias de queda, ele fez o quedozinho comprador, depois subiu. Eu não estou mencionando que na segunda-feira a gente vai ter alta, mas é bom a gente ficar atento, tá? Que a gente teve mais investidores locais operando no mercado, investidores institucionais e bancos, tá? Do que o investidor estrangeiro, lembrando que eles são um dos principais, melhor, que tem um volume relevante dentro da nossa bolsa. Então, é um ponto que eu vou ficar atento. É um suporte, claramente, que se ele perder, ele abre espaço para tentar buscar esse fundo anterior aqui embaixo. A gente pode colocar essa região de suporte aqui, 45 mil pontos, é uma região importante de suporte. Pode ser que o mercado tende a se segurar nesse patamar e eu ficaria um pouco mais confortável se ele voltasse a ter algum fechamento acima desse patamar de 48.350 pontos. Então, o mercado foi uma forte queda, está sendo uma forte queda hoje, quase 3% de queda, 2,7% de queda e a gente está em cima de uma região de suporte. Então, eu vejo como cautela a tensão. Como o Gustavo mesmo mencionou, tivemos alguns dados não muito positivos na China, uma certa tensão, um certo ceticismo na Europa e também na América devido aos atentados terroristas que a gente está tendo. Então, o mercado está um pouco cauteloso e a liquidez está diminuindo. Só para complementar, para você falar qual foi o outro ponto positivo aqui, Gustavo? Eu vou complementar agora. Nacional. Pessoal, ontem a gente teve um comunicado na Bolsa, que a partir do dia 21 de dezembro até o dia 11 de março, no período desse horário de verão, justamente como está descasado com o funcionamento da Bolsa Norte-Americana, a gente vai ter o mercado de ações tendo uma hora a mais de negociação. Ou seja, do dia 21 de dezembro até o dia 11 de março, a Bolsa Ações vai funcionar normalmente a abertura das 10h até as 6h da tarde direto. Não teremos mais aftermarket. Ao invés do mercado parar às 5h, ficar meia hora e depois voltar para o after, não vai ter mais after, ele vai com as suas negociações direto até as 6h. Então, atentos a esse dado, uma hora a mais de negociação no mercado à vista. Ações não muda nada. Perdão, futuro não muda nada. Gustavo, contigo. Muito boa, Daniel. Exatamente. Informação muito importante. Já, enquanto eu vou respondendo aqui, você já coloca um gráfico que estão pedindo bastante, Maria, Rafael pedindo Itaúsa. Então, acho importante. Mas, enquanto ele coloca na tela, gente, a informação doméstica que foi bem relevante hoje foi a questão, mais uma vez, do fiscal. Especificamente, o Levi hoje deu uma entrevista no jornal comentando que teria que cortar pelo menos mais 10 bi, justamente por quê? Atualmente, a gente está com uma lei que tem um superávit para 2015 de mais de 105 bi. O governo já sabe o que não vai fazer, já propôs e já enviou para o Congresso um superávit menor, aí sim, foi atível. Mas, com toda essa turbulência política, ainda não foi votado. Era previsto para ser votado essa semana, mas com toda a turbulência que teve devido à prisão do líder do governo do Senado, Delcídio Amaral, atrasou mais, gerou mais insegurança, mais incerteza de que vai passar, não vai passar, vai conseguir votar, não vai conseguir votar. Isso fez com que o ministro da Fazenda agisse rápido, já falasse em um contingenciamento maior de gastos. Esse era um ponto que a presidente era contrária, por isso que quando ele citou de manhã no jornal, alguns analistas já falaram que ele estava indo de frente contra o governo, contra a presidente. Mas, ao longo do dia, isso se confirmou com a própria presidente anunciando que vai cortar esses 10 bi de gastos a mais. Lembrando, está bem longe dos 105 bi que seriam necessários para não ter o problema, mas, de qualquer forma, o governo ainda trabalha esperando aprovar essa meta fiscal menor ainda para 2015 e, nas palavras do próprio Levi, aprovar o quanto antes a meta para 2016 e trabalhar com, pelo menos a parte política, um pouco menos interrompendo, não ser mais uma pedra na frente, para aí sim retomar o crescimento, segundo as palavras do próprio Joaquim Levi. Eu vou devolver agora para o Danilo, vou coletando as perguntas aqui, por favor, continue mandando. Vamos lá então, Gustavo Cruz. Vamos ficar de olho aí então no gráfico de Itaúsa, holding do Banco Itaú, gráfico na tela, por favor. É uma sinalização parecida com o índice Bovespa. A gente tem aqui uma linha de tendência de alta sendo testada. Notem que temos alguns pontos em que o mercado testou esse suporte, algumas vezes, tá? Então, é mais um cenário em que ele tende a ter um certo nível de atenção. Não estou falando que é compra de mercado, mas seria um ponto importante para a gente ter uma certa cautela. Venda, suporte, calma. Agora é o momento ideal de ter calma. O que eu acho interessante, o ativo, seria esse rompimento aqui, para a gente poder pensar numa compra. Pessoal, vários papéis me perguntaram hoje, CCRO para uma compra, Itaúsa me perguntaram para a compra. É compra, eu não acho que seria errado. Eu não acho que seria errado. Porém, eu aguardaria a abertura do mercado segunda-feira, principalmente a abertura do mercado americano. E vamos analisar como os investidores estrangeiros irão atuar na nossa bolsa. Então, eu procuraria algum day trade. Vou procurar algum day trade. Vou até colocar um gráfico mais curto de 60. O gráfico de 60. Se ele me informar um que é do comprador, eu marco a máxima do que é do comprador e entro na operação. Mais algum? Mais algum sim, SUSB 5 e BBS 3, na ordem que você quiser. Pode ser SUSB? Pode. Então, vou de BBS C. Brincadeira. O que você preferir? Suzano. Então, Suzano, papel e celulose. O mercado tem aqui uma movimentação positiva. Foi estabelecido aqui uma... Foi estabelecido, não, temos uma resistência relevante, tá? Na casa de R$19,50. Para mim, a superação desses patamares aqui é um ponto para se trabalhar comprado, tá? Entretanto, entretanto, cuidado, opa, cuidado, peraí. Cautela, porque ele vem desse movimento de fundo do R$16 e já vem direto para o R$19,00, tá? Podemos ter avaliado uma compra aqui, o mercado rompe e foi embora. Cadê, cadê, cadê? Aqui, tá? Então, o que eu particularmente gostaria de ver o papel? Que ele passasse aqui por uns dois pregões, três pregões, lá para quarta, quinta-feira da semana que vem, ele lateralizasse e, posteriormente, ele viesse aqui e desenvolvesse o movimento de rompimento. Aí, sim, é um papel para a gente procurar trabalhar comprados. Certo, Danilo, boa. Vamos dar uma olhada em... BBS3. BBS3. Banco do Brasil Seguridades. Banco do Brasil só carregando o gráfico, carregou. Esse é um papel, pessoal, que eu estou namorando há um bom tempo para compra, tá? Pô, Danilo, mas o papel está despencando, você vai comprar, está caindo? Eu vou comprar se chegar no meu ponto, ele não chegou. Então, o que eu tenho aqui? Eu estou de olho nessa resistência. Fundo, fundo, referência de preço, topo, topo, topo. Resistência importante. Quem andou o comprador? Opa. Quem andou o comprador? Aqui, eu procuro trabalhar compras, tá bom? Aí, o mercado abre espaço para fazer um movimento um pouco mais longo. Um pivô de alta. Um possível início aqui de movimento para a nova tendência, tá? Logicamente, se ele ficar por um período um pouquinho lateralizado e depois voltar aqui e fechar abaixo desses 27, 26 e 50, a sinalização não é muito positiva. Boa, Danilo. Tá certo? Gustavo Cruz, deixa eu fazer uma pergunta. Você que participa aí dos programas, olhando o gráfico, assim, você consegue entender alguma coisa? Alguma coisa a gente consegue, não é? É. Você podia arriscar fazer o comentário de mercado depois. Ah, eu já não sei se eu vou me arriscar. Brincadeira. Bom, Danilo, enquanto eu vou responder uma pergunta aqui, estão pedindo pecar. Tá bom, vou deixar no gatilho aqui. Então, enquanto você coloca, perguntaram bastante das agências de rating aqui, mais uma pergunta sobre isso. Bom, a nossa opinião aqui da área macro da XP é que é uma questão de tempo que o Brasil perdeu o grau de investimento por mais uma agência de rating, provavelmente no primeiro semestre é a opinião que, a maior opinião aqui dentro da nossa área. Então, a Moods, a FIT tem se pronunciado, que estão bem preocupadas, que estão esperando, mas a verdade é que a gente não está conseguindo tirar os problemas da frente, nada tem sido feito. Falam de reforma, reforma da Previdência, mas falavam, o Ministério do Planejamento falava um pouco, não tão forte, mas falava um pouco extraoficialmente, que até o final do ano seria apresentado alguma coisa, que teria um debate forte nos fóruns. Mas, nada foi feito, já foi adiado para o ano que vem, a maioria das coisas estão sendo adiadas para o ano que vem, a gente tem recesso, acho que dia 18 de dezembro, se eu não me engano, que é uma sexta-feira, não posso estar errado na data, mas, enfim, a parte fiscal não está sendo corrigida, não para o curto prazo, as agências não estão olhando exatamente para 2015, 2016, elas estão querendo saber se no longo prazo elas vão conseguir falar que o país está se estabilizando na relação dívida-PIB, que está organizando aquela casa, e aí sim podem dar voto de confiança. Isso não está sendo feito, isso provavelmente não tem um horizonte tão curto para ser ajeitado, ao que tudo indica não vai conseguir ajeitar de uma forma digna ou suficiente para manter esse rating, então no primeiro semestre do ano que vem não teremos mais rating pela mais uma agência. O que significa isso para você, investidor? Existem diversos fundos, muitos recursos que vão ter que sair do país. Alguns já tiveram que sair porque precisam das três dando o grau de investimento para o país, outros precisam de pelo menos duas, ou precisam que pelo menos duas retirem para retirar os recursos daqui. Essa semana nos jornais a gente tinha a JP falando, alguns outros bancos falando também, que tem bastante recursos que a partir do momento que tirarem o grau de investimento mais uma agência, pode ser a Moody's, pode ser a FIT, vai ter que sair. Então não é que todo mundo está antecipando, muita gente antecipa, muita gente já precifica no mercado, mas nem tudo já antecipa. Então na hora que retirar vai ter um problema, vai ser um dia ruim, vai ser uma semana ruim, porque esses recursos vão ter que ir embora do país. Agora sim, pecar, Danilo. Vamos lá. Ô Gustavo, só uma pergunta, enquanto eu estava carregando aqui. Com certeza. Eu acredito que vocês já devam ter comentado, você e o Celso, são aqui, mas se não, se puder dar uma palavrinha, que eu não estava acompanhando vocês. Na quarta-feira a gente teve a segunda reunião do Copom, na qual o comitê decidiu manter a taxa de juros em 14,25. Pelo que eu vi, alguns membros mencionaram que pode ser que eles tentem aumentar na próxima reunião. Não sei se vocês já chegaram a comentar, mas assim, para explanar isso para o pessoal e tudo mais, até mesmo para mim, que eu não tive a oportunidade de falar com você sobre isso. O que você acha? Você acha que eles realmente vão, a inflação batendo no 10, a taxa de juros lá em cima? Você acha que é uma possibilidade de aumento ainda? Quais seriam os impactos desse aumento na taxa de juros aqui no Brasil, caso venha a acontecer? Juntamente com o aumento nos Estados Unidos também, que está sendo bastante discutido. Desculpa. Claro. Não carregou, não é? Não. Bom, gente, a parte da reunião, a gente sabia que não ia subir juros nessa reunião. Acho que era praticamente unanimidade. Acho que se não me engano, uma casa falava que ia subir, mas indo direto ao ponto. Esses dois votos dissidentes pode ser uma sinalização para o mercado do que está para ver. A gente viu diversas análises bem fortes falando que isso é um sinal para janeiro. E aí sim, a gente tem que olhar o seguinte na ata da semana que vem, a ata dessa última reunião. Se foi discutido realmente subir os juros. Se não foi só os dois que falaram. Se todo mundo tiver discutido e eles não tiverem subido, justamente porque eles divergiram no timing, ou seja, uns achavam que já era para subir nessa reunião, outros falaram, não, tem que esperar mais um pouco. Ou seja, isso significa que eles vão subir. Se todos já estão pensando nisso, vão subir. Quanto que isso é a ata? Quinta da semana que vem. E a próxima reunião do Copom é 20 de janeiro de 2016. Então a gente vai ter uns 45, não sei quantos dias, mas ainda tem seis semanas. Quase dois meses. Então fiquem atentos a essa ata e fiquem também principalmente atentos às falas do presidente do Banco Central, o Alexandre Tombini, porque no final do dia a palavra final é dele, ele é o presidente. Então fica bem atento se ele vai mudar um pouco o discurso dele. A gente está além da ata, vai ter o relatório trimestral de inflação, que é um ponto crucial para decidir o que eles vão fazer com a taxa de juros. A questão é, realmente, subir ou não subir juros podem trazer consequências boas e ruins para o mercado. Provavelmente, a nossa opinião da nossa área macro é que seria mais prudente esperar um pouco, aguardar um pouco mais, porque a gente pode cair em domínio fiscal. A gente já explicou isso, é uma questão longa, mas praticamente o que a gente acha é que a Polícia Central não tem uma potência muito forte, ou seja, precisaria levar muitos juros para realmente conter um pouco a inflação. O que a gente percebeu dessa reunião, o que a gente escutou, é que seria uma alta curta para simplesmente puxar juros real. Então, uma alta de, pelo menos, umas duas altas de 0,25, uma alta de meio, mas se for subir, tem que subir pelo menos um ponto, um ponto e meio, para realmente fazer uma diferença. Então, a gente tem que ficar atento, principalmente, a essa ata e esse relatório trimestral de inflação, que aí a gente vai ter certeza quanto a isso. Mas, com certeza, essa reunião com esses dois votos dissidentes, se não foi uma sinalização clara do Banco Central, se eles não fizeram isso para sinalizar, pelo menos ressurgiu a discussão no mercado. Entendi. Desculpa ter me prolongado tanto, mas... Mas é bom, é bom isso daí, eu não tinha acompanhado também. Estamos finalizando aqui, bora lá. Vamos lá, as ações aqui de pão de açúcar. Gráfico na tela. O mercado, o que ele faz aqui? Tem uma linha de suporte importante, um, dois, três toques. Aqui está no quarto toque, um, dois, três, quatro, cinco dias consecutivos de queda. E eu vejo que é uma seleção. Danilo, vamos vender? Não vejo que é o ponto, tem vários obstáculos aqui, uma região bem importante. Eu ficaria de olho para vender, se ele passar por um período aqui de um certo movimento cauteloso, na segunda, na terça-feira, aí sim, posteriormente, ele montar. Aqui, um candle vendedor rompendo esse patamar. Aí sim, eu ficaria, entre aspas, um pouco mais confortável para operar na venda, tá? Caso ele faça um candle, não venha fazer esse movimento lateralizado e venha perder, eu ficaria de olho aqui na segunda-feira, se ele formaria um engolfo de alta, se ele formaria aqui um martelo, porque cinco dias de quedas consecutivos, tá? Se ele fizer esse movimento aqui, supera na máxima, a gente pode tentar comprar ele para tentar buscar esse 55% e esse próximo topo, tá? Para mim, é um cenário bem de definição, com um viés de baixa um pouco mais longo. Mais um papel, Danilo, que tem um pedido bastante, Croton, Croton 3. Croton. Um pequeno comentário só, tá, pessoal? Ontem, a gente teve, ontem a gente teve aí o governo, não sei se você chegou a acompanhar, Gustavo, que eles estão repassando menos o Fies do que o original para as empresas educacionais, tá? Então, nesse mês, eles repassaram 80% do valor devido para as instituições educacionais e no mês de dezembro eles vão repassar 60% do valor que eles deveriam repassar para essas instituições. Ou seja, então o mercado interpretou isso como um mau humor, querendo ou não, menos caixas, empresas estão prestando serviço, estão colocando alunos para estudar e estão recebendo menos do governo. Então, por isso que eles estão batendo bastante nos ativos, tá? Então, gráfico na tela, o mercado está fazendo o que aqui? Caindo hoje, tá? Caindo 2,5, o mercado fez uma barra ampla aqui. O que eu vejo é uma região de suporte importante que está sendo perdida, tá? Topo anterior, fundo anterior e querendo ou não, ele passa aqui por um possível movimento que nós podemos mencionar como um pivô de baixa, tá? Logicamente que é um pouco tarde e caro para vender o papel, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pergões consecutivos. Eu ficaria de olho no mercado também lateralizar por esses patamares, e depois perder esse rompimento, tá? Qualquer repiquezinho para cá, eu poderia sim avaliar uma venda do papel para poder pegar esse movimento. Claro que a gente tem que levar em consideração para ver se é ou não um rompimento falso, mas da maneira que está estruturado o mercado está forte, está batendo muito. Temos obstáculos, temos médias por aqui, temos retrações de Fibo, então calma, ele tem 6 dias consecutivos de queda, uma paralisação para depois vender seria o ponto ideal, tá bom? E a superação desses R$10,80 a R$11 é um ponto para você trabalhar comprado. Bom, gente, acho que chegamos ao final, não é, Danilo? É isso aí, Gustavo. Queria agradecer a presença de todos vocês, obrigado por mais um tempo aqui com a gente. Gustavo, obrigado por poder fazer parte aí do fechamento contigo. Obrigado a você, Danilo. Obrigado a todos pela atenção. Desculpa que tem muitas perguntas, a gente tenta responder o máximo, mas, como vocês sabem, a gente tem diversos programas aqui, de segunda a sexta, domingo também com o André. Por favor, mandem as perguntas sempre, a gente sempre tenta responder, acompanha que a gente tenta deixar vocês o mais informados possível. Então, só para finalizar, hoje às 9 horas da noite, nosso estrategista-chefe, Celson Plasto, estará ao vivo na Globo News, no Conta Corrente da Globo News. Então vai lá, falar um pouco sobre esse mercado, sobre esse cenário, principalmente o cenário político também. Então acompanhem lá, vai ser bem interessante. Obrigado, pessoal. Então, 5 horas, né? Decretamos o final de semana. Didico falou que está liberado. Então, até semana que vem, pessoal, aproveita bastante o final de semana, tomar aquela gelada, cara. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.